Bom dia, o tema de hoje é sobre o cão Bacirhound e o Dachshund. Os dois são confundidos como cachorro Lincinha. São raças pequenas e médias. Tem orelhas grandes, pernas curtas e rosto comprido e muito dóceis. Se você gosta desse conteúdo, se inscreva no meu canal, ative o sininho, curta e faça algum comentário. Muito obrigada! Tchau, tchau!